Está tudo pronto, é disso que o povo gosta da largada, e larga bem Ricardo, larga muito bem Ricardo, ele vem para tomar a ponta, fez tapei por fora, Ricardo por dentro, largou muito, mas muito bem o pilotor da McLaren, Ricardo assume a ponta, Hamilton toma posição ali do Norris, uma briga, também ali no largado espetacular do Antonio Giovinazzi, se meteu entre as duas Ferraris, Hamilton vem para tentar passar, o Vestapen força, Hamilton e Vestapen, Vestapen vem colado, eles passam ali onde foi o acidente do Latif, Vestapen vem para o ataque, vai para cima, vai para cima Max Vestapen, O Max vem com tudo agora, vai colocar de lado, de novo, na cigane da curva 18, opa, tocou ali, isso aí é para punição, porque você tem, já, uma punição pelo menos uns 5 segundos aí, porque você tem que deixar um espaço de um carro, olha lá, e o que ele não fez, tirou, tirou, Exatamente, o Vestapen se aproximou, ele tirou um décimo daquele tempo, que era de 8, bom, agora voltou para ser 8, mas estava ali entre 8 e 7, fica entre 5 e 8 ali né, exatamente, fica entre 5 e 8, dependendo do ponto da pista, Vestapen vai tentar dar o mote, ele vem por fora, Vestapen sensacional, na garra, na vontade, ele toca em Schumacher, ele faz a ultrapassagem, manobra incrível de Max Vestapen, Só para concluir Sérgio, de 0 a 200, o Hamilton fez em 4 segundos e 77 centésimos, enquanto o Vestapen fez em 4 e 90, ou seja, um pouco mais de um décimo, que foi a diferença para o Vestapen perder a primeira colocação, de 0 a 200, perfeito, se ele tem certeza de que o carro está realmente mais rápido que o do Hamilton, Era a hora ideal, se não for nessa, agora, nas duas próximas voltas. Carlos, nós estamos instruídos pela diretor de Rays para dar posição ao Lando, para o turno 12, lap 1, eu acho que é? Não, não, eu dei para o Richardo, mas o turno. Isso, como ressaltou a Mariana Becker, fez uma largada espetacular, vamos ver do ponto de vista do Hamilton, a reação foi muito rápida. Lembrando dos tempos em que ele tirava do Vestapen para disputar posição, né? É que ele estava ali por dentro, ele ficou meio sem tomada ali para fazer a tentativa de ultrapassagem, mas lavou muito bem. E mesmo ele forçando por dentro, por que ele não deu um mergulhão ali? Porque era muito risco, a próxima curva para a direita não ia dar em nada. Olha como é que a vantagem diminui bastante. Olha o Hamilton, agora vai, não vai não, pelo menos agora, tenta o X, tenta sair mais forte ali o Hamilton. O Hamilton vai tentar, ele vai por fora, olha a manobra, Hamilton por fora, abre azul o Hamilton, os dois vêm, Ricardo, olha o Hamilton, vem por dentro, vem para passar. Lewis Hamilton espetacular, Lewis Hamilton sensacional, ele manobra e o terceiro lugar é dele. Simplesmente espetacular esse início de Fórmula 1 2022. Essa é a Fórmula 1 que a gente pediu, deram por encomenda, por encomenda. Olha lá, asa móvel, asa móvel aberta, vem de novo o Hamilton, será que dá, o Hamilton vincolado, vincolado. Por fora ou não dá, e o Alonso errou, o Alonso errou, vai passar Hamilton, Hamilton ultrapassa Alonso no erro do espanhol. A galera vai à loucura nas arquibancadas. Toma que é de graça pela direita ali, o Hamilton fez uma manobra de campeão. Como é que é legal, que ele busca de um lado e do outro, né? E a cabeça dele mexendo de um lado e do outro, né? É muito legal essa imagem. Será que eu vou por dentro, vou por fora? Quem é que pode me atacar? O Hamilton passa a ser um segundo. Peleus duros... Peleus duros... Peleus duros duros... Peleus duros... Legenda por Sônia Ruberti